Ano passado a gente conheceu a história aí, né, que foi do Sr. Paulo, uma história emocionante, um senhor muito ativo, atleta, que num acidente de trabalho acabou perdendo as duas mãos. Mesmo mantendo bom humor, desenvolvendo seu talento pra arte, ele precisava de ajuda. Na quarta-feira ele esteve aqui no programa, recebeu as próteses que precisava e nós vamos relembrar essa corrente do bem do Sr. Paulo. Vamos lá. Estamos muito contentes e agora é só abrir a caixa. Vamos abrir essa caixa? Chegou esse momento. Vamos lá, porque chegou esse momento. Quero agradecer aí, gente, a todos os parceiros. 3D Fila, aqui a gente tem o material e, claro, porque eu até fiz aqui uma obra de arte, mas fez aí sem a prótese, né? A prótese está aqui, a gente vai abrir, por favor, fica à vontade aqui. E quero agradecer a todas as empresas que ajudaram, a todos que colaboraram com esse momento único e a gente agradece demais a TV Atalaia pela possibilidade de estar realizando sonhos como a gente sempre fez. Seu Paulo. Seu Paulo, por favor, vem pra cá, que tá chegando a hora de receber aqui, olha só. Olha, a emoção. A emoção. Gente! Olha aí! Vamos mostrar. Olha aqui, tá vendo? Que linda essa prótese. Eu vou fazer mais um convite pra vocês. Nós estamos no finalzinho do programa e aí eu vou fazer o convite pra que na próxima sexta-feira, ao vivo, a gente lança o desafio pra ele já estar com a prótese e fazer uma pintura aqui. Pode ser? Vocês topam? Vamos sim. Vamos comemorar o fim de semana já, Seu Paulo. Vamos. Parabéns, vocês são muito especiais. Obrigada, né? Olha, parabéns a todos porque... E Seu Paulo é esse guerreiro aí, né? E eles estão aqui com a gente, ao vivo, mais uma vez, hoje, pra esse momento. Ele que é o protagonista da história, da história da vida real, um momento que poderia ser triste na vida de Seu Paulo e ele mostra que pode, né, diante de todas as dificuldades, encarar a vida de uma forma muito diferente. De um limão fazer uma limonada. De um limão fazer uma limonada, viu? A gente tem muitos aprendizados aqui com Seu Paulo. Quero agradecer, nós já estamos aqui com a Marília, Maria Gabriela Reis, fisioterapeuta. Boa tarde, Gabi, bem-vinda. Ó, nós estamos aqui também com o Ronaldo Tourinho, da XYZ Machine e Poliana Tourinho, da XYZ Machine. Hoje a gente vai mostrar como é que funciona a prótese agora já com Seu Paulo. Acostumou, Seu Paulo, já? Tô me acostumando. Tá, né? Tem dois dias, né? Tem dois dias, mas longe já teve, né? Mais longe já teve, é. Mas o que é que o senhor está sentindo já usando a prótese? Ah, pega muita diferença, né? Eu não coçava o cabelo, já tô coçando já. Já coço o cabelo, coço aí? Olha aí, gente. Não coçava na orelha, já tô coçando já. Mas, moço, eu acho que não deu pra pegar a imagem, né? Olha, ele coça. Coça aí o cabelo pra gente novamente. Olha! Olha! Que lindo! O queijo, o roxo, o marinho. Sempre tinha que ter a ajuda de alguém, né? Graças a Deus, já tô tomando água até sozinho, mas sempre essa outra pessoa tá me ajudando. Olha que legal! E a gente vai mostrar pra vocês ao vivo. Já tem o copo, já tem a colher e ele vai fazer aí também, né? Uma arte pra gente, porque ele é um artista nato. Fazia sem as próteses, com as próteses é que vai facilitar ainda mais esse talento. E é já, já, depois do intervalo. Vamos, né? Vamos ver. Pro intervalo. Nós mostramos a história do seu Paulo. O seu Paulo esteve aqui na última quarta-feira. A gente fez um desafio ao vivo. Ele já colocou as próteses e está se adaptando, né? Da quarta-feira pra cá. É um curto período de tempo, mas ele já conseguiu fazer coisas que não eram possíveis. Como, por exemplo, o que é em seu Paulo? Coça o olho. Coça o olho. Hã? Coça a orelha. Coça a orelha. Pegar o copo. A gente vai mostrar ao vivo. A gente fez outros desafios aqui. Vamos pra lá pra gente mostrar. Seu Paulo, eu quero que o senhor conte sabe o que também do abraço de Amor Emil. Conta. Amor Emil é a esposa de seu Paulo. Quando o senhor chegou em casa com as próteses, e aí o senhor fez como? Deu um abraço nela, né? Amor Emil, dá um abraço, né? Ela dizia, estou tão emocionada. Ela chorou. As lágrimas aí não resistem, né? Até a minha desceu, né? Hoje. Aí é assim mesmo, né? É de alegria agora, né? São muitas emoções. Agora de alegria. Vamos mostrar, por favor, seu Paulo. E agora pode... Agora vou tomar um copo de água. A Juliana vai... Pode reforçar. Estou com muita seda, agora vou tomar um copo de água. Olha, Emil, não. Ele já vai. Você viu, né, Eric? Não precisa que a gente... Vi, comanda. Ele comanda tudo, vai. Está com sede, vai tomar água. Vai lá. Aí chego aqui com o copo cheio de água. Olha aí. Olha aí. Que lindo. Tanto tempo você bebeu água só assim que ninguém, né? Ai, que lindo, seu Paulo. Ai, gente, que emoção. O que é mais que ele está conseguindo fazer? Bem, nós temos aqui esse adaptador. Sim. Ele foi preparado justamente com o molde nas necessidades do seu Paulo. Olha. Seu Paulo já pintava antes, sim, esse adaptador. E agora nós vamos ter que tirar um dos braços prótese para poder colocar esse aqui. Certo. Para eu fazer coisas que eu não faço com a prótese, faz com o adaptador. Vai fazer com o adaptador. Inclusive o seu Paulo, que é muito jeitoso. Pronto. Enquanto a gente vai tirar aqui, tem um vídeo para a gente mostrar para vocês como é que fica uma prótese que foi impressa em 3D. Como é que é feito esse processo. Vamos lá. Isso. Isso. Tchau. 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 para fazer algo por outra pessoa e que faz de coração, tudo dá certo, né? Olha só. Minha gente, estou impressionada. Seu Paulo, e o senhor, o que é que o senhor diz de tudo isso? Eu digo para mim, é um grande orgulho de eu estar aqui podendo fazer, coisa que eu pensava que não ia fazer mais, né? Hoje, graças a Deus, estou aqui fazendo, né? É verdade. Vou mostrar aqui, nós não teremos tempo de mostrar o desenho completo. Nas nossas redes sociais, vocês vão conferir, vai lá no Você Indio Oficial. Mas olha só a habilidade, olha só os traços aqui. Seu Paulo, parabéns, viu? Obrigada a todos vocês.